Foi um momento impressionante na história do Internacional, talvez o maior jogo da história do Inter lá no Morumbi contra o São Paulo e quando o Inter fez 2 a 0 eu não aguentei. Era Morumbi lotado, São Paulo era campeão do mundo, tinha um time maravilhoso e aí eu disse o Inter rasga a camisa do São Paulo, pise em cima dela porque eu estava tanto quanto o torcedor colorado emocionado com aquela vitória histórica, épica e que redundou na primeira Libertadores para o Internacional. Legal, né? Foi muito bom.